O casamento é para os noivos a realização de um evento de sonhos que precisa da combinação de diversos serviços para a sua perfeita realização. A primeira edição da Expo Noivos reuniu na tenda do H7TA tudo para um casamento perfeito. A ideia atraiu noivos, casados, namorados e gente que trabalha em casamentos e para casamentos. Uma simbiose que proporcionou aos visitantes, como Leandra Cercal, as melhores ofertas do mercado. Eu já encontrei o fotógrafo que eu quero, o meu casamento. Encontrei agora esse espaço do bolo, que é muito bom, o bolo é maravilhoso. Já fez a reserva? Bom, pretendo fazer agora. As noivas, as jovens, aquelas pessoas que têm o sonho de se casar, precisavam de uma feira como esta? Com certeza, sem dúvida. É muito bom, muito bom. Foi uma boa iniciativa organizar esse evento. Eu particularmente consegui ter mais ou menos uma noção do que é que eu quero, quais são as pessoas que eu devo contactar e está a ser maravilhoso. Muita, muita boa qualidade do que se vê lá fora. Infelizmente, em pequena quantidade. Mas é um primeiro início, muito bom. Estão todos os parabéns. Espero que o evento se realiza mais vezes. Dos detalhes mais criativos, há o requinte da festa, o bolo da noiva. E a pastelaria Sucra, além de inovar os serviços, reduziu 5% do valor para cada encomenda, feita no mês de junho, por conta da Expo. Queremos criar um misto, queremos dinamizar os bolos, tanto de noiva como bolo de aniversário, como o bolo chá de bebê, todo o tipo de eventos. É o que eu costumo dizer. Basta o cliente sonhar e nós transformamos em realidade. Para as noivas, vestidos de reconhecidas marcas e modelos. E aí, Angola também se destaca, com marcas como Soraya da Piedade e Fio Negro. Para esta primeira edição, trabalhei pela primeira vez com vestidos de noiva. Não é muito a minha área, mas fiz para esta edição da Féria Expo Noivas. Fiz mais direcionado para Simónia Civil e para noivado. Porque, pronto, era uma primeira vez, então gostaria de ver como é que me saía. O feedback tem sido positivo. Tenho também vestidos de gala para madrinha, convidados. Como novidade, nós trazemos os vestidos que são de última geração, novas tendências. O rosa e trazemos também o dourado. Temos o dourado para além do branco. Temos o rosa e o dourado, que são a nova tendência agora. Como é que está a recepção do público? Quanto a esta nova tendência? Muito boa. Já ouvi muita gente, muitas noivas que querem. Estão a pedir, estão a fazer encomendas. Os vestidos estão a gostar muito. A feira, que se estendeu por três dias da exposição, permitiu reunir no mesmo lugar o melhor dos serviços da indústria de casamentos no país. O objetivo principal desta feira é mostrar que esses serviços já existem, não é? E que não precisamos de recorrer ao exterior para adquirir o convite ou comprar a aliança. Aqui consegue-se encontrar tudo. E face à crise que nós estamos a passar, que o nosso país está a passar, é importante também mostrar os serviços que nós já temos disponíveis. E, de certa forma, também dinamizar um bocado mais esta indústria, que é tão famosa, que é a indústria dos casamentos. Neste momento em que a Angola tem um período mais difícil a nível de importação, nós temos que esses budos cá. E isso é importante mostrar que nós temos esses budos cá. Podemos fazer este tipo de casamentos com muito, como é que quer dizer, com muito glamour, com muito bom gosto e com aquilo que nós queremos que seja. E entre passarelos e boa música, ficou o retrato de uma feira que está pronta para realizar, em todos os anos, o sonho de um casamento perfeito. Tendemos tornar esta feira numa feira anual. E vamos fazer de tudo para trazer uma feira melhor, um espaço maior, mais expositores, mais variedade e, acima de tudo, uma feira recheada de amor. Sou de pouca miúda, não tem valor e sei que às vezes temos... Música Música Música